O clima até que estava calmo nos bastidores para o desfilo de Lino Vila Ventura. Até que, Xuxa chegou. E tudo se transformou rapidamente. A tietagem rolou explícita. Todo mundo queria foto, autógrafo. Um momento, nem que fosse bem rápido, ao lado da rainha dos baixinhos. As roupas de Lino Vila Ventura ressaltaram a nova silhueta de Xuxa, que recentemente deu uma reformada no corpo. Os seios, visivelmente maiores, deixaram todos de boca aberta. A filha Sasha também fez uma pontinha nos bastidores do desfile. Simpática, bateu papo com os modelos. Brincou, até que o soninho veio. Modelos reunidas. Chegava a hora de entrar na passarela. Lino pede que Xuxa dê o famoso grito de guerra, que abre os desfiles. E olha só o que ela mandou. Nós temos o mesmo carinho aqui, que a Xuxa está conosco, desse desfile. Está garantindo o sucesso. Depois de seis anos longe das passarelas, Xuxa mostrou que sua presença faz a diferença. Nas quatro entradas, os novos atributos de Xuxa foram reverenciados por Lino. Ele não poupou transparências e corpettes, que deixaram a apresentadora ainda mais bonita. De volta aos bastidores, Xuxa conversou com o maquiador Duda Molinos. Se você me perguntar qual é a maquiagem que eu mais gosto, é brilho e muito rímel. E você tem saudade de cabelo comprido de novo ou não? Não está a menor falta. Não, se eu tivesse cabelo forte, muito cabelo, eu não cortaria nunca meu cabelo, entendeu? Mas como eu não tenho, não adianta eu tentar ter aquele cabelinho e ficar aquela coisa desmilinguida que eu acabo usando muito aplique e tudo mais. Mas eu sei que as crianças se amarravam naquele cabelinho assim, entendeu? Então quando eu acordo, eu acordo com ele meio em pé. Entendeu? Tipo pintinho. É, a Sasha faz, mamãe. Aí passa a mão e fica abaixando. Ele acorda meio em pé. Mas depois com um tempinho ele vai caindo e fica legal. E parece que eu sempre cuidei, porque agora a moda é cabelo descabeladinho. É, então exato. E o meu cabelo está na moda. Ok, muito obrigado. Obrigada, Céu. Foi um prazer por esse aposto. Pode te dar um beijo? Claro. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo, Ana. Ana Maria, um beijo bem gostoso para você. Loro José, te amo de paixão. Teus olhos azuis tremem ao ver os seus. Agora eu estou literalmente frita. Ela me ama.